E joias mesmo? Entendi, ela é dona da franquia Pandora então? Sim. No Brasil. Toda Pandora. Toda Pandora. Tá certo, beleza. Próximo personagem! O que que ele te lembra? O irmão. O irmão podre. O irmão podre? Esse é o nome dele. O irmão podre, beleza. E por que ele tem tomado? Parece um bicho assim, na história. Ele é um vírus. Tá, e como que ele surgiu? Será que ele quer ver isso? Como ele surgiu, por que que ele não tá com o microfone? Não tá com o microfone não, diferente dos outros. Ele é feito pra carvalhar. Ah, ele veio pra carvalhar? E quem conhece ele? Ah, ele tá fingindo. Conheci como? O nome é o John da balada? Kevin. Então esse é o Kevin, John da balada, batalha e... O que que pudesse? Qual é o público que dá essa história dele com o Errolson? Ele quer ganhar dinheiro. Ah, ele ganha dinheiro. Aí ele fez toda uma roupinha pra todo mundo ficar com o Dudu. E ter dinheiro. Tipo uma ria de carro, só que é uma batalha de velho. Sim. Entendi. Aí ele ficou falando mal da família lá, do Dudu. É? Sim. Entendi. Ah, entendi. O cara quer ganhar dinheiro então. E ele não batalha, ele soltando a balada, ele batalha também. Hummm. Tá certo. Vamos agora para o último personagem das semanas que saíram oficialmente além então. Do Errolson. 3, 2, 1. As expressões. Então, é isso que eu ia falar. Tem expressões, tem gestos que podem explicar. O cara tá suando. Tá suando. É isso que eu preciso dizer. É o Papai Noel. É o Papai Noel, né? Ok. Eu acho que ele tá devendo uma balada. Não. Por quê? É na época de Natal. Então, a gente passou uma balada, mas ele se esqueceu pra fazer o dezembro. Então, aí eu percebi que eu fui muito aqui. Por quê? Não tinha presente nessa foto. Não tinha como receber. Ele tava devendo presente? É. Não devia. Ah, tá. Não era porque eu tinha presente. E ele ficou nervoso porque aí, o segurança... Aí, a gente foi a voz pra tentar. E aí, então ele batalha também? Batalha pela vida. Pela vida? Pela vida. Entendi. Quem tá atrás dele já não quer. É. E assim terminamos a nossa lista de personagens. Então, a gente falou... Pelo futuro, é o... É o... É o ponto de um. Com os trabalhadores bibus, o nosso principal, temos a párvara, o nome, Que é a menina que eu já tava... O meu foi da pálvara, Tá certo. A gente tem o saco de húdia que é o pai da menina. Nós temos a dom de amor, Que são eles companheiros. Nós ficamos muito confuses. Depois nós temos a esposa de um teneiro, Que é o menino do bibu. Um tato de nossa párvara. Depois nós temos o Fernando, a Malévola, que é dona da Andorra de Góia. Depois nós temos o Leonardo, que é o irmão mais velho da barba, ficando bom e deixando o vídeo da Vinheta. Ele é o desmarrador, é isso. O outro é um vírus feito pelo sapo de uva, que só serve para a barba, é isso, a barba. E depois nós temos o filho do Leonardo, o filho do Leonardo, que eu não entendi muito bem agora. Depois a gente tem o Black White, que é a segurança de quem? A Bárbara, a Silvia tá muito conectando a batalhar, e por fim nós temos o Pedro, que eu ouvi a balada no mundo, essas batalhas acontecem, e ele tá falando duro, falando o nome do outro, batalha no C, e depois nós temos o João Paulo, que devia entrar na balada, e aí o Leonardo tá presente, tá assim, por exemplo, no saco, prendeu ele e tá batendo na balada dele. Essa é a história da Aerofunk. É bom, é bom, é bom, quem sabe eu volto aqui pra contar com um pouco mais de detalhe com a batalha desse personagem. E aí, meus amigos, essa minha história é verdadeira. Se alguém te propõe o contrário, que esse jogo se chama Aerofunk, qualquer coisa do tipo, não acreditem, o jogo se chama Aerofunk. O Ingrid vai receber uma coisa pra gente conhecer comunidade, fazer ela todo. Tchau, tchau. Você pode escrever? Uuuh, já tôm! Oxi! O que é isso? 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 O que é isso?